Agora uma última notícia é que a Justiça determinou que os postos de combustível e de Aparecida não precisam mais seguir o escalonamento que foi determinado pela Prefeitura para aumentar o índice de isolamento social na cidade. Antes, eles precisavam seguir um revezamento e fechar pelo menos um dia na semana. O sindicato da categoria, o Sindiposto, entrou com pedido na Justiça alegando que a atividade é de baixo risco e também essencial. E é com essas imagens dos postos de Aparecida que a gente encerra essa edição de sábado do TVC Notícias. Eu te desejo um fim de semana excelente de paz e boas notícias. Tchau, tchau. E aí